Fala aí pessoal, a gente vai falar de uma obra aí no Japão. Cara, essa obra ela foi desenvolvida para acabar com os problemas de inundação que existe lá no Japão. Então ele é um tipo um reservatório, uma estrutura que foi criada para expoamento da água, mas ela é muito grande, é surreal, grande demais. Eles vão ficar abismados aí com o tamanho da obra. E uma curiosidade, ela tem algumas bombas para drenagem de água e vamos imaginar aí, só um exemplo, uma piscina aí, de meia piscina olímpica, se uma das bombas for acionada, ela consegue esvaziar essa meia piscina olímpica em três segundos. Vocês sabem o que é isso? É absurdo, né? Ficou muito legal. Um abraço aí do Tartaru. As frequentes chuvas torrenciais localizadas, furfões e furacões, que causam inundações de edifícios e estruturas subterrâneas, representam um perigo para as pessoas que vivem em áreas urbanas e também para as funções urbanas em geral. Para a prevenção e mitigação de desastres, o governo japonês priorizou o controle de enchentes um elemento central de sua política e está avançando com iniciativas públicas e privadas. Neste vídeo iremos apresentar o gigantesco canal subterrâneo de escoamento da água construído em Tóquio no Japão. Acompanhe conosco. A chamada Catedral, escondida a 22 metros de profundidade, faz parte do canal subterrâneo de escoamento da área metropolitana, um sistema de 6 quilômetros e 300 metros de túneis e câmaras cilíndricas imponentes que protegem o norte de Tóquio de inundações. Nas últimas décadas, a capital japonesa aperfeiçoou a arte de lidar com tempestades, turfões e enchentes em rios de águas turbulentas, o que fez com que seu intrincado sistema de defesa contra inundações se transformasse numa maravilha global. Mas o futuro parece incerto diante das mudanças climáticas e da alteração nos padrões de chuva. A luta de Tóquio contra enchentes remonta à sua história. A cidade está localizada em uma planície cortada por cinco sistemas fluviais turbulentos e dezenas de rios individuais que aumentam naturalmente de volume a cada ano. A urbanização intensa, a rápida industrialização e extração de água imprudente, que levaram algumas regiões a afundar, acentuaram a vulnerabilidade da cidade. Mesmo que o Japão tenha lidado com enchentes durante séculos, o sistema anti-inundação atual de Tóquio começou realmente a ganhar forma no pós-guerra. O tufão Ketlin atingiu a capital japonês em 1947, destruindo cerca de 31 mil casas e matando 1,1 mil pessoas. Uma década depois, o tufão Kanogawa, também conhecido como Ida, devastou a cidade com 400 milímetros de chuva em uma semana. Ruas, casas e empresas foram inundadas. Em meio às consequências catastróficas, o governo japonês intensificou os investimentos nesta área. Mesmo nos anos 1950 e 1960, quando os japoneses estavam se recuperando da guerra, o governo estava investindo de 6 a 7% do orçamento nacional em desastres naturais e redução de riscos. Os planejadores urbanos precisam estar atentos aos diferentes tipos de inundação em Tóquio. Se chover forte na nascente de um rio, talvez ele transborde e alague comunidades mais abaixo. Um temporal pode desafiar o sistema de drenagem da região. A maré alta ou um tsunami podem ameaçar o litoral. E se um terremoto destruir uma represa ou um dique? Após décadas de planejamento para os cenários acima e obras ininterruptas, Tóquio possui hoje dezenas de barragens, reservatórios e diques. Se cortarmos a superfície da capital japonesa, como fazemos com um bolo de aniversário, você vai encontrar um labirinto subterrâneo de túneis junto a linhas de metrô e gasodutos que cruzam a cidade. É impressionante a engenharia empregada na construção dessa catedral subterrânea que abrange uma área de 6 quilômetros e 3 metros em Kazukabe, Saitama, localizado nos arredores de Tóquio. O nome desse projeto é Shutokin Gaikakusuiro, que pode ser traduzido como canal de inundação da área metropolitana. É composto de 5 tanques cilíndricos de concreto com altura de 68 metros e diâmetro de 32 metros, 4 quilômetros de túneis, localizados a 50 metros abaixo da superfície, bem como um grande tanque de água, com uma altura de 25 metros e 40 centímetros, comprimento de 177 metros e largura de 78 metros, além de 59 pilares de concreto que podem bombear até 200 toneladas de água do rio edu por segundo. Avaliado em mais de 3 bilhões de dólares, o canal subterrâneo é um dos feitos de engenharia mais impressionantes da capital. Concluído em 2006 após 13 anos de obras, é a maior instalação para controle de fluxo de água do mundo, resultado das ações contínuas para a modernização de Tóquio. A capacidade é de 670 mil toneladas e o bombeamento só é acionado depois de 10 horas de chuva muito forte. O fluxo das águas é monitorado através de uma sala de controle central. A região onde foi construído o canal é atravessado por 11 rios e não era necessária muita chuva para que logo tudo ficasse inundado. O canal drena a água de rios de pequeno e médio porte no norte de Tóquio e bombeia para o rio Edo, que aguenta o volume com mais facilidade. Quando um desses rios transborda, a água vai para um dos cinco tanques cilíndricos de 70 metros de altura espalhados ao longo do canal. Cada reservatório é grande o suficiente para abrigar um ônibus espacial ou até mesmo a estátua da liberdade. À medida que a água se aproxima do rio Edo, a catedral reduz seu fluxo, para que o sistema possa bombeá-la para o rio. O enorme reservatório foi construído sob um grande anel viário que circunda o centro de Tóquio. Quando um tufão deixou cair uma precipitação recorde de até 32 milímetros por hora em Tóquio em 2019, o reservatório reteve cerca de 490 mil metros cúbicos de água, ou 90% de sua capacidade total. As estimativas indicam que reduziu os níveis de água ajusante em até um metro e meio. Um exercício mental pode explicar a força do canal subterrâneo de escoamento. Imagine uma piscina padrão de 25 metros, cheia até a borda, conectada às bombas de 13 mil cavalos de potência que liberam a água do canal. Se as bombas forem acionadas, seriam necessários apenas 2 ou 3 segundos para esvaziar a piscina. No entanto, que as alterações nos padrões das chuvas vão desafiar a infraestrutura de Tóquio. A mudança climática torna muito difícil planejar com antecedência. Com base nos registros históricos de chuvas, as autoridades de planejamento urbano projetaram os sistemas de defesa de Tóquio para resistir até 50 milímetros de chuva por hora, especialmente em áreas onde há concentração de moradores e propriedades. Mas o que era considerado normal há 50 anos, não é mais. Assim como em outras partes do mundo, o número de dias com forte precipitação aumentou nos últimos 30 anos, diz a Agência Meteorológica do Japão, um sinal de que os padrões estão mudando. Algumas estimativas sugerem que, no século 21, poderia haver um acréscimo de 10% na incidência de chuvas no país. No verão, esse número pode chegar a 19%. Esse risco não é exclusividade de Tóquio. Grandes cidades como Nova York, Xangai e Bangkok se tornarão cada vez mais vulneráveis a inundações e tempestades como resultado da mudança climática, assim como a capital do Japão. A maioria está avaliando diversas opções e trabalha lentamente para criar novos sistemas de defesa. O plano de adaptação às mudanças climáticas de Londres, por exemplo, coloca as enchentes como sua principal ameaça, já que um quinto da cidade fica na região do rio Tamiza, sujeita a inundações. A área é bem protegida por diques e pela barragem do Tamiza, no leste da cidade, mas os planejadores urbanos acreditam que pode chegar um momento em que esses mecanismos de segurança não sejam suficientes. Em Singapura, especialistas estão trabalhando para proteger a cidade-estado do aumento do nível da água nos próximos anos. O Departamento de Obras e Construção Local encomendou recentemente um estudo para preparar uma estrutura nacional de proteção costeira e novas medidas a serem introduzidas anualmente. Mas todo mundo está de olho em Tóquio, tentando avaliar quão bem os tufões e as chuvas de verão desafiam seus mecanismos de defesa. E assim encerramos mais um vídeo histórico em nosso canal contando um pouco dessa magnífica e revolucionária história da construção civil. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, compartilhe sua opinião ou dúvida nos comentários ou entre em contato conosco através de nosso Instagram AndersonFranco010. Sua opinião será sempre bem-vinda, e suas dúvidas serão respondidas com muita atenção e carinho por nós. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho